As UPPs falharam muito nesse sentido porque na ausência do Estado alguém ocupou, tráfico ocupou. Hoje tem muito mais milícia do que havia no tempo da implementação das UPPs. Ok, o Estado chegou, o Estado armado, o braço da repressão chegou. E depois? Então é como um incêndio onde chega um bombeiro, ok, apagamos o fogo, mas quem vai reconstruir aquilo depois? Não, mantém o bombeiro ali. Não funciona. Então se toda vez que a gente desenhar algum projeto para reocupação de áreas onde o Estado não está mais presente, mas onde o tráfico está presente, onde a milícia está presente, e se a gente pensar que o braço do Estado que vai se fazer presente o tempo todo é apenas o armado, isso é projeto natimorto. Porque o Estado vem, apaga o incêndio, reocupa e abre espaço para projetos educacionais, projetos de esportes, projetos na área da saúde. Porque do contrário, é o que você falou, Rodolfo, é ficar enxugando o gelo, enxugando o gelo e expondo o policial lá na ponta dessa rede capilar, aquilo que os policiais ficaram expostos naquelas unidades, naquelas bases das UPPs, que eram metralhadas o tempo todo. Porque o Estado só chega com esse pedaço. O outro não vem e sobra para quem? Para a polícia nessa ponta final. O outro não vem e sobra para a polícia nessa ponta final.